Laiá, 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 sem rádio, sem notícia da terra civilizada Meu amor, não vá se embora, não vá se embora E mais um lugar, um bocadinho E depois seu medo chora, seu medo chora Vamos dançar mais um pouquinho, mais um pequinho E quando eu entro no alfá, eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a mar e pegar o sol com a mão O zamponeiro continuou E a sampona não parou E o forró continuou O caminheiro se apagou O zamponeiro fugiu E a sampona não parou E o forró continuou Eu não sei não, só pra gente Eu me criei passando fome que pare que mariella Passando o verso, dedilhado na viola Chega, Frey! Eu me criei passando fome que pare que mariella Passando o verso, dedilhado na viola Põe lá pra você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai gritar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já pedi tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, eu não recorrei você vai não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe isso que eu já te releito de pedra Só pra que vem sonho pra mim não chorar Eu me criei Se provocando, provocou a minha vida Saiu da sinha que eu ganhei na minha vida Quem é você, vai dar mamar, meu amor, o saco Eu me criei Vou me criei Vou me criei Vou me criei Vou me criei Eu me criei Vou me criei Desligaram o outro Desligaram, foi? Que assim a língua que é assim, ó Eu acho isso um absurdo Eu acho isso um absurdo Desligaram a música Bora, outro Vai, vai Começou Não, é o que? Não, é o que? É que A gente vê com que eu não sou da relação Não é o que? Você tem que me provar Não demora pra beijar Na, 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 na Ao que chávra de ter que arruar E já, e já, e já tem barro E já, e já Como é? A diversidade de piscina é assim Não demora pra provar Duda, vai pular na piscina Não demora pra provar Já, e já Já, e já Já, e já E aí, e já E aí, e já E aí, e já Já temos duas Joga pra lá e volta pra beijar Não, não demora pra beijar Não, não demora pra beijar Não demora pra beijar Não demora pra beijar Bota ali do pé fora, gente Ai, meu Deus Como é? Não demora pra beijar Nossa, meu piseiro, é? Tá Essa é outra, eu acho Essa é outra, vai ficar agora Não demora pra beijar